Olá, gente! Hoje eu estou aqui para registrar para vocês um pouco da aula do Marcos. Geralmente é ele que grava, ou eu estou sempre gravando os bastidores, mas dessa vez eu estou fazendo de um modo diferente. Eu estou mostrando a vocês ele iniciando uma aluna, está dando os primeiros passos, ela ainda está bastante insegura. Então, ele está ali dando todas as coordenadas para ela, para que ela tenha todo o domínio do carro antes de ir para o trânsito. Então, aqui ele está fazendo um exercício com ela, onde ele vai fazer com que ela desenvolva exatamente isso, o domínio do veículo. Ele está ali passando todas as técnicas, sempre do lado, dando todo o apoio. E a gente está aqui acompanhando. Eu estou passando para vocês hoje uma gravação diferente. Eu sou a Lilian, estou sempre acompanhando por trás das câmeras e hoje eu resolvi mostrar um pouco o trabalho do Marcos de um modo diferente. Como vocês podem ver, ele está sempre do lado, mostrando o que a pessoa tem que fazer da forma correta, mostrando o certo, não é dizer é assim porque é assim. Não, aqui a gente tem um porquê para tudo, aqui a gente vai mostrar a você qual é a forma correta de você dirigir o carro, vai mostrar a você como é que você tem que fazer corretamente para conduzir seu carro nas vias. Não é simplesmente pegar você com o seu medo e jogar você no trânsito. Não, não é assim. Aqui a gente vai trabalhar todo o teu lado emocional, todo o teu lado de noção espacial, para que quando você chega no trânsito, você já esteja segura do que está fazendo e sabendo fazer a coisa certa. Então, gente, é isso aí. Um pouco do trabalho do Marcos no início, com a cliente. E se você também quer perder seu medo de dirigir, se você também quer enfrentar esse trânsito com tranquilidade, com paz, entre em contato conosco pelo 3427-5400-DDD81. A gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, que é o 988-93040. Então, você pode entrar em contato com a gente, tá? Fazer todas as perguntas, marcar, avaliação. Lembrando que atendemos em todo o Brasil. Então, a gente vai até você, fazer com que você perca seu medo de dirigir e deixar você uma pessoa livre, tornar você uma pessoa capaz, ok? Aguardamos os seus contatos, venham para cá e seja a próxima a perder seu medo de dirigir. Até lá!